É Mais Pura Verdade De Mais A Mais porque é que eu havia de ver o que já lá vi com estes dois Por quem sois querida em mim, vou contar-vos enfim Este caso verdadeiro e vai tim-tim por tim-tim Verdadeiro e não só, posso chamar-lhe atroz Este caso que me estrangula a voz Não julgues que exagero, não penseis que é demais E que abusou de pimentas e sais Não bem, pelo contrário, a minha musa indigente Nem se que a esta altura faz figura bem triste Mas bom, já que se insiste Estou disposto a revelar no que este caso consiste Ora bem foi assim, este caso fatal Que foi para pior depois de estar mal Não me lembro da hora, nem se era noite ou dia Só sei que algo no ar se pressentia E os pressentimentos são a modos que mosquitos esboçarem no ar E esmagar dois ou três Se alivia o freguês Não anula o problema, nem o resolva da vez E então se deu-se o resto do que estava para vir Nem vos conto para vos não combalir Foi um ver se te avias Um vai-vem muito louco Um tomalada cá e fica com o troco Teve um pouco de tudo E foi pouco para o que teve Sem ter mais nem porquê Já se vê para parar-te E foi desfalagado Este caso que não me mudaste Tivesse relado Bem agora que já estás familiarizado Com o assunto e seus assins e assados E que tendes presente a complexidade E apartar de uma xerica verdade Poderais ter ficado Com a estranha sensação que eu nada disse E porém Também muitos doutores Falam bem, fazem flores Mas não dizem nada, nada Ao discursar do Senhor Também muitos doutores Falam bem, fazem flores Mas não dizem nada, nada Ao discursar do Senhor Meu 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 Senhor Obrigado.